Meus amores, tudo bem com vocês? Pra vocês que são novos, se inscreveram recentemente aqui no meu canal, beijos para vocês! Sejam bem-vindos, vocês estão no canal Célia Lima. E hoje, meus amores, nós vamos fazer um vídeo aqui para mostrar os champuzinhos, tá? Favoritos aí do momento, tá? Que tem os favoritos do momento, daqui a pouco a gente muda pra outro, já experimenta outro, gosta de outro, e aí vai ter o favorito do outro momento, mas do momento agora, vou mostrar pra vocês os champuzinhos que eu uso, que pra meu cabelo crespo tem sido muito bom, tá? E são os favoritos, os champuz favoritos do momento. E sem perca de tempo para começarmos aqui, eu quero apresentar pra vocês o quarto lugar, não que seja ruim ou mais ou menos, aqui são os favoritos que se dão melhor aí no meu cabelo, tá, meus amores? Então vamos lá, em quarto lugar, eu coloquei aqui, até marquei aqui, né, pra não me perder nos champuzinhos, são poucos, tá, meus amores? Mas já marquei pra não me perder, então em quarto lugar aqui, eu vou deixar esse champuzinho aqui pra vocês, tá? Esse champuzinho aqui é um champuzinho da Pantene, meus amores, ele tem a vitamina B5, tá? Ele tem aquele complexo de vitamina, que eles têm aqui, fórmula, provitaminas, shampoo, hidratação intensa, desde o primeiro uso. Então esse champuzinho aqui tem sido um dos meus favoritos do momento. Pantene, hidratação intensa, para cabelos secos, ressecados, opacos, que estão quebradiços, sem vida. Esse daqui tem óleo de coco na formulação dele. Então todos os champuzinhos que eu vou mostrar aqui pra vocês, eles contêm óleo na composição, tá, meus amores? Esse daqui contém o óleo de coco, tá? Então é isso, quarto lugar, Pantene. Ok, meus amores, vamos lá, sem perca de tempo, que eu sei que vocês não gostam de perder tempo. E em terceiro lugar, vamos lá, seda, marquei aqui, biotina. Esse aqui, meus amores, ó. Esse daqui vai vir já em terceiro lugar. Certo? Verifica a embalagem. Esse daqui é um biotina, óleo de rícino, ele promete força, ele promete crescimento, e ele é um shampoo sem parabéns, meus amores. Esse também é um shampoo nutritivo, tá? Ó, sem parabéns. Óleo de rícino, ele promete crescimento e força. Então esse shampoo aqui, eu tenho usado ele no meu cabelo, tá, meus amores? Tenho gostado, tá? Ele não resseca o meu cabelo, tá? Ele dá uma leve enrijecidinha assim, por causa do óleo de rícino, mas é muito leve, tá? Depois que você passar o shampoo, seu cabelo volta normal, nada muito assim que você vai sentir, tá? Então é suave. Esse daqui contém o óleo de rícino e biotina. Então o óleo de rícino vai nutrir e a biotina vai fazer esse cabelo ficar forte, tá? O óleo de rícino também vai ajudar no crescimento. Então é interessante que o nosso cabelo ele cresça, mas é mais interessante ainda que esse cabelo cresça forte, né? Que ele não fique quebradiço, se quebrando sozinho, arrebentando, né? Na hora que pinteia, na hora que lava, na hora que sai muito cabelo. Então é interessante que ele cresça sim, mas que ele cresça forte e resistente. Biotina aqui, ó. Esse daqui, então, ser da biotina, vai ficar em terceiro lugar. Eu gosto muito desse shampoo aqui, meus amores, porque ele tem a junção do óleo de rícino, ele tem a junção aqui da biotina e pra mim isso é uma junção aqui perfeita pra crescer e fortalecer o nosso cabelo crespo. Ok, meus amores? Então nutre, hidrata e cresce, fortalece. Em terceiro lugar. Em terceiro lugar, desculpe. Então vamos lá. E meus amores, ó. Esse daqui eu gosto dele, que eu já até comprei outro, ó. Esse aqui já tá restinho pra acabar aqui no fim. E esse daqui já tá o próximo já, que eu já até comprei. Certo, meus amores? Ó. Esse daqui eu paguei 10 reais, alguma coisa. Mas até que ele tá meio carinho, porque eu já vi ele aí na faixa de 6 reais, 7 reais. E aqui, geralmente o 8, 9 é o condicionador. Mas esse aqui, na minha região aqui, eu acho que tá caro, 10 reais. Mas você acha ele bem mais baratinho aí, 6, 7 reais, dependendo da sua cidade que você mora, tá? Então é isso, meus amores. Esse aqui vai ficar, então, a biotina em terceiro lugar. Em segundo lugar, meus amores, vamos lá. Bora lá, sem perca de tempo. Segundo lugar aqui, ó. Mais um champuzinho da seda. Esse champuzinho aqui, ele também tem nutrição, tá, meus amores? Assim como todos. O bantene tem o óleo de coco, o seda biotina e óleo de rícino tem o óleo de rícino. E o seda crespo-force by Gaby Oliveira, ele tem manteiga de carité e ele tem também o óleo de marula. Então, meus amores, esse champuzinho aqui, ele diz que é pra fortalecer o crespo, né? Crespo-force, fortalecimento do crespo. Então, ele vem aqui com a pegada que ele diz assim, que ele limpa sem ressecar e ainda nutre. Então, esse champuzinho aqui, ele limpa seu cabelo, tá? Ele espuma bastante, assim como todos, meus amores. Esse seda biogaby espuma, esse aqui espuma. Até o bantene espuma, mas espuma um pouco menos que o seda, tá? Então, o da seda tem essa característica de espumar, mas esse aqui espuma, mas não resseca o cabelo, tá, meus amores? Eu senti que ele não tem essa pegada de... Aquela coisa de muito ressecamento. Deixa eu afastar aqui pra posicionar melhor pra vocês. Então, ele não resseca muito o seu cabelo. Você pode lavar o cabelo com ele sossegado, que ele não vai secar seu cabelo. Porque manteiga de karité é na formulação. E ainda tem um óleo de marula, que é o óleo da dafa, africano lá, poderosíssimo. Então, assim, pode ficar sussa. Não vai ressecar o seu cabelete. Ok? Você que tem medo aí, ó. Nutre. A promessa dele é limpar sem ressecar e ainda nutrir seu cabelo, tá? Então, eu gosto muito desse champuzinho aqui, meus amores. Porque esse champuzinho aqui, ele vai limpar sem ressecar e ainda vai nos deixar uma nutrição no nosso cabelinho, né? Então, esse aqui vai ficar em segundo lugar. Vamos ver o primeiro. Quem será que vai ocupar o primeiríssimo lugar aqui dos tops favoritos da Célia Lima? Então, vamos lá, meus amores. Olha. Quieto aqui, o povo quer saber qual é o primeiro lugar aqui. Então, é isso, meus amores. O primeiro lugar vai ficar para o Seda Bomba de Nutrição. Ok, meus amores? Então, é isso. Esse Seda Nutrição aqui, meus amores, olha. Você, eu vou falar pra você exclusivamente. Pra você que tem medo de que o seu cabelo resseca quando você lava com shampoos aí, sei lá, das cerdas ou outros. Esse daqui, meus amores, eu garanto pra vocês de olho fechado. Esse aqui tá em primeiro por causa disso. Porque ele não resseca suavemente. Ele não resseca nada. Então, ele tá em primeiro lugar por causa disso. E ele ainda contém, meus amores, aqui, ó. Manteiga de carité. Ele tem o pH neutro. O pH neutro, então, deve-se 7 pH. Se eu não me engano, é 7, né? pH neutro. Bomba de Nutrição, Cacau e Manteiga de Carité. Então, ele tem Cacau e Manteiga de Carité, meus amores. Olha, que interessante. Todos esses aqui da Seda tem 325 ml, tá, meus amores? Exceto aqui o da Pantene, que esse aqui tem 175 ml. Os da Seda, todos vão ter 325 ml. Então, meus amores, esse aqui tá em primeiríssimo lugar com louvor, tá? Tá em primeiríssimo lugar por mérito. E esse jampuzinho aqui é um dos meus favoritos. Sempre eu tenho ele aqui pra me usar, porque qualquer coisa eu já corro pra ele, que ele me socorre. E ele é um shampoo muitíssimo bom. Tô falando muito bem dele, porque é verdade, meus amores. Você que já usou, escreve aí pra mim, você que usou. Como é que ele foi no seu cabelo. Porque no meu cabelo crespo, ele deixou super solto, desembarassou legal. Deixou meu cabelo super macio, super, assim, decantado. Não foi aquele cabelo armado, sabe? Deixou super decantadinho, assim, por causa da manteiga, né, de carité que tem aqui. Super, assim, o cabelo assentado, o cabelo ali disciplinadinho, tá? Então, é isso, meus amores. Os meus favoritos do momento, no que se refere a shampoos de nutrição, são esses aqui, tá? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e inscreve no meu canal. Tchau, meus amores. Fui!